É muito comum ouvir das pessoas que elas têm produtos Tupperware em uso há mais de 10 ou 20 anos, não é mesmo? A durabilidade dos produtos é uma característica marcante quando se fala na marca Tupperware. Mas você sabe a que se deve essa fama de produtos que duram para sempre? O que os produtos Tupperware possam excelente qualidade e até 10 anos de garantia, você já sabe. Agora vamos aprender sobre os segredos de produção que garantem a durabilidade dos produtos Tupperware. Eu estou com a Juliana Ferreira, que é responsável pela qualidade aqui na fábrica. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Danilo. Então tá bom. Juliana, conta pra gente o que todo mundo quer saber. Quais são os segredos dos nossos produtos? Um dos segredos dos nossos produtos são as matérias-primas utilizadas na fabricação, todas de altíssima qualidade. Como, por exemplo, o polietileno e polipropileno, que são compatíveis com a nossa legislação brasileira e a global, utilizadas em todo o mundo para contatos com alimentos. Nossos produtos são fabricados a partir dos moldes que são colocados nas máquinas injetoras. Como, por exemplo, a jumbo criativa, que está sendo fabricada neste momento. A matéria-prima é abastecida na máquina, a máquina injeta o molde e assim forma a peça. Este processo de injeção garante que nossas peças terão maior resistência e maior durabilidade. Ô, Juliana, fala um pouco mais dos moldes. Os nossos moldes são feitos de aço inoxidável e antes de cada produção é passada uma pasta diamantada em todo o molde para evitar arranhados, evitar marcas e garantir o brilho do nosso produto. Que bacana! Bom, e por isso a Tampa West é na frente quando o assunto é qualidade. E existem alguns testes para confirmar essa durabilidade e qualidade dos nossos produtos. A Juliana vai falar um pouco melhor para a gente. Sim, todos os nossos produtos passam por testes rigorosos de qualidade antes de chegar na casa dos consumidores. Um exemplo disso são as tampas onde fazemos o teste de estanqueidade. Elas não podem vazar. Ficam inclinadas a um ângulo de 45 graus e não pode vazar uma gota. Temos também os testes de alta temperatura, onde colocamos os nossos produtos numa banheira a 85 graus para ver se sofrem alguma deformação em alta temperatura. Tem alta temperatura e baixa também, né? Também tem baixa temperatura. Colocamos os nossos produtos na geladeira e depois retiramos para ver se eles sofrem variações e alteram o aspecto visual do produto. Qual que é o próximo teste? Impacto? Impacto. Neste teste, utilizamos um aparelho onde colocamos uma força no ponto de injeção da peça para ver se ela vai se romper. E isso mostra a resistência que a peça Tupperware tem. E tem a cor e transparência? Também tem testes? Sim, sim. Onde verificamos se o que está sendo produzido no momento está de acordo com o vitrine. A cor tem que estar igualzinha. Sim, não pode ter variação. Eu vi ali atrás uma máquina de lavar para testar alguma coisa. Sim, sim. Nós utilizamos a máquina de lavar para testar os nossos produtos decorados. Colocamos os produtos que estão sendo produzidos no momento na máquina e a máquina gira por diversos ciclos para a gente verificar se vai ter alguma alteração na arte do produto, na decoração. Outro teste importante é o teste de solvente. As peças em policarbonato são mergulhadas em um recipiente contendo o carbonato de propileno, que é uma substância química. Elas ficam por três minutos e após esses três minutos, elas não podem nem rachar e nem craquelar. Este teste checa a eficácia das estufas no tratamento térmico das peças e, consequentemente, a resistência das peças em policarbonato. Já falou vários testes. Agora, o que tem um pessoal riscando as peças com estilete? Está testando o quê ali? É o nosso teste de aderência. Nós fazemos esses testes nos produtos decorados. Nós riscamos a peça e colocamos uma fita em cima para tentar danificar a decoração. Para ver se sai na fita. Para ver se sai. Esse teste garante que o processo de decoração seja eficiente e que a arte não saia do nosso produto final. Sabe o que é mais legal, Daniel? O quê? Os nossos produtos possuem pictogramas. Peraí, 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 peraí. Picto... Picto o quê? Pictogramas. Pictogramas são desenhos no fundo da peça. Tem aí para a gente ver? Sim, tem. Onde mostra se eles podem ser levados ao freezer, ao micro-ondas, se podem ir na geladeira, qual é a capacidade. Muito bem. Pictogramas é isso aí. Juliana, muito obrigado por você ter recebido a gente aqui, ter dado toda essa riqueza de informações. Foi um prazer ter vocês aqui na fábrica. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Viu só todo o cuidado que envolve a fabricação dos produtos? Não é à toa que a Tupperware é referência em qualidade e durabilidade. Conhecer os diferenciais dos produtos é fundamental na hora de vender. Explique para a sua cliente que quando ela compra um produto Tupperware, ela está comprando qualidade, durabilidade e beleza. Boas vendas e até mais!